Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala é todas as pessoas aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, eita poxa, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos E deixe um gostei se você gostar do vídeo, beleza? Galera, hoje nós vamos jogar Granny, mais conhecida como Velha Louca É um jogo no qual, é um jogo de celular, também não tem pra PC Mas é um jogo no qual a gente tá preso numa casa e pensamos escapado Enquanto tem uma veia doida atrás da gente e um ursinho na tela Então galera, é o seguinte Eu arrumei um pouco aqui o áudio da gravação Porque eu tô usando o fone, e eu acredito que com o fone não vai bugar o áudio Que nem no vídeo de FNAF, eu acho que vai melhorar mais um pouco Vocês coloquem aí nos comentários, porque eu já fiz alguns testes Mas vamos lá, sem mais longas, vamos lá com essa veia Beleza, modo normal Qualidade média Vamos lá Me enfia? Aí Ó, fica quieto, ela ouve tudo Tá, boa sorte Vamos lá E galera, hoje a gente tá Vocês estão ligados que A gente tá chegando no Halloween Tipo, tá quase no Halloween E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Quando tiver mais ou menos na semana do Halloween Eu vou fazer vídeos só de jogos de terror Ou de coisas relacionadas a terror Quando for o É, a semana do Halloween Aí vai ser a semana do terror Se curtiram a ideia, galera, comenta aí Vamos lá Mano, esse jogo é tenso Ah, caiu o bagulho Putz Entra aqui Entra aqui Entra aqui Aqui Temos o que? Eu tô com medo da Granny Pera Ah, esqueci de falar, galera A gente tem cinco dias E meu Deus Vocês ouviram, né? Eu tô tenso, eu tô tenso Eita Eu acho que ela Eu acho que ela deixou uma trap Aqui o moço Parte da shotgun Tem piso falso Porcaria Ah, eu acho que se dou Mas eu vou fazer um caramba de barulho, mano Falei Não? Véia O que que é ali, tá? Ué O bagulho sumiu Ué Ah, você não passa aqui Parabéns Tu mesmo Tu mesmo Minha filha Tu mesmo É o bagulho Que veia burra, mano Tu mesmo Deu boa o negócio Só vem Filha da mãe Ai, deu bem o negócio Meu Deus Tá, ela não passa aqui, eu acho Tipo, essa véia aí Doida Vamos lá Meu Deus, mano Não gosto de jogo de terror, velho Ah, mas só porque você tá julgando Ah, mano, sei lá, mano Que tudo Tudo Cês tudo é louco, mano Ai O sino Ai Eu vou aparecer aqui Ó Dentro eu não vi Ah Ai, eu saí sem querer Corre, corre Ai Eu saí sem querer, mano Dia 2 Dia 2 Eu preciso escapar dessa casa Cê já disse Isso Eu tô ouvindo Beleza Eu me escondi Meu Deus Eu ouvi uma trap Tô esperando ela descer Tá Meu Deus Eu não sei como que eu vou pra lá Ah, não é só você passar por isso aqui Não, olha aqui, ó Ué Você não vai fingre aí Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Uma parte da foto Uma ideia Vou derrubar isso ali embaixo Vai Galera, segui Galera Vem, 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 vem Esconde Boa Tô dentro do armário Tô dentro do armário Beleza, galera Ó Ó lá Ela Tô com muito medo de sair daqui Não Não, não quero brincar Quer dizer Eu quero brincar Desconte-esconde Mas não com você Eu já ia abrir a porta, cara Eu vou abrir e sair correndo Acho que não foi uma boa ideia Eu acho que realmente foi uma boa ideia Nove minutos de gravação Tranquilo Dia 3 Mano, eu tenho que arrumar o jeito, galera De descer Baixo da cama Não, eu tô debaixo da cama Sai Não vai ali Tá, né Eu tô jogando muito mal, mano Dia 4 já, mano Minha tela tá toda com ketchup Mano, pera Eu não vi Será que tem Uma coisa aqui? Sede essa casa Não Uai, o que que é isso? Olha Caraca Meu Deus Caraca, mano Que que é isso, mano A véia, mano Ela agachou ali Meu Deus A gente tá no nosso último dia Olha o vaso caído Mão de Deus Ô Granny Se tu quer Uma casa linda e organizada Coloca as coisas no lugar Não era pra eu ter feito isso Eu sinto que não era pra eu ter feito isso Que isso? Que isso? Ah tá, que susto Meu Deus Meu Deus Não, não quero Não tô aqui Eu não tô aqui Vai embora Vai embora Vai embora Eu não tô aqui Vai embora Olha Que filha da mãe, mano Tá, acho que já Olha Uma dica Uma dica, galera Vai agachado Que provavelmente você não faz nenhum barulho Acho que eu desço Não Não, não, não Fecha, fecha Esconde Esconde Nossa, mano Eu fui muito rápido, mano Caraca, mano Ela ia vir, mano Velha Vaza ali Não tem Não Você não me vê Não Eu tô debaixo da cama Não Não vale Olha, mano Acho que eu consigo descer Corre, corre Vamos ver se tem alguma coisa Nada aqui Me ajudarem Eu pisei em que eu faço Corre Corre Corre, corre, corre Ai Não, não, não Corre Aqui O que é isso? Ai, o que é isso? Abre aqui Desce Eita Mano Eu desci em algum lugar aqui, velho Código Eita Pé do Lua, código Não Abre Cara, é esse? Não, não Que é isso? Deus Eu buguei ele Ferrou Escuta aqui Escuta aqui Não Ah Perdemos, mano Eita O que aconteceu? O que tá acontecendo? Eita Eu tô no chão quebrado Eu tô naquele chão quebrado, galera Tá acontecendo Ué Pera Eu ganhei um dia extra Eu ganhei um dia extra? Nossa Olha só Meu Deus Eu 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 caí de cara Eu caí de cara Na trap Mano do céu Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de Granny Como vocês podem ver Eu não jogo muito bem, né? Se tiveram gostado Não se esqueceram de gostar É isso aí Se quiserem mais vídeos de Granny Comentem aí Hashtag Mais Granny É isso aí Até o próximo vídeo Falou